Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos! Mais um episódiozinho aqui de Hars of Iron 4, jogando com a Bélgica, preparando a invasão, a grande invasão ao Reino Unido, né? Vai dar certo? Não sei, não tenho a mesma ideia, mas nós vamos tentar invadir. E entre o último episódio e esse episódio, eu preparei todas as invasões navais aqui. Contudo, eu vou aguardar a minha tecnologia aqui, que tá demorando pra caramba, né? Vai demorar infinito aqui. Vai ser uma demora infinita. Será que a gente deveria invadir só com 10? Será que a gente deveria invadir só com 10? Eu acho que só com 10 funciona, hein? Eu acho que só com 10 funciona. Sinceramente, acho. Olha o que ele vai fazer aqui. Ele colocou todas as unidades nisso. O que é isso? Não, não vai rolar. Esses caras aqui, ó. Vocês, vocês, vocês. E vocês. E você. Vocês não estão fazendo nada. Venha... Pra cá, por favor. Thank you very much. Por que eu tô trazendo esses caras pra cá, galera? Porque se eu precisar invadir com eles, normal, de uma base naval pra outra, eu vou conseguir, tá? Por isso que eu tô levando aqueles caras lá pra cima. Ok. Algumas batalhas navais bem aqui, né? Que não é exatamente bom. Mas era só um comboio. Ok, ok. Talvez a gente tenha alguma supremacia naval aqui. Eu tava dando uma olhada aqui também. Eu tenho poucos navios, tá? Eu só tenho 32 navios. Isso é bem pouquinho. Deveria ter bem mais nesse tempo aqui. Mas ok. Itália, ela não... Ah, ela tá participando da guerra. Ok. Fazendo esforço em porta-aviões, exatamente. Tranquilo. Existe uma chance. Existe uma chance da gente declarar essa guerra aqui e funcionar. O que eu fiz foi colocar essas divisões aqui, galera. De novo, tá? Porque se eu precisar sair dessa base naval e invadir o UK, eu vou conseguir. Vamos ver. Banes comunistas. É verdade. Deveria fazer isso, meu. Só que o problema de fazer isso é que você acaba com sua estabilidade. Então eu não vou fazer isso, não. O que eu vou fazer aqui é propaganda de guerra contra o Reino Unido. Isso aqui vale a pena. Por quê? Porque eu vou aumentar o suporte de guerra, basicamente. Então isso que eu deveria fazer é aumentar a minha capacidade de reparo das coisas. Eu acho que eu vou fazer isso, galera. Eu vou aumentar a capacidade de reparo das coisas, de verdade. Cadê? Aqui. Reparo as edificações. Meio que obrigatório aqui, nesse momento. Tá tranquilo. Nós estamos muito bem de equipamento. Obrigado. Esse cara aqui tá pronto pra ir. Pronto pra ir. E aí, galera? Eu vou deixar vocês decidirem. Vamos invadir agora ou não? Waka, você acha que vai dar certo? Não, não tenho certeza, não. Cara, o que que... Vocês ainda tão subindo? What the fuck? Come on, guys. Mano, vocês conseguem. Não é tão difícil, não. Olha a demora desses caras. Tem que esperar esses caras chegarem aqui, recuperarem a organização, pra ir só então a gente pensar em invadir. Então não rola, não. Chegaram lá. Deixa eles recuperarem a organização aqui. Tão indo. Ok. Tenta com 10, qualquer coisa. Só vão morrer 10. É um bom jeito de pensar. É um bom jeito de pensar. Aqui eu vou tentar capturar duas bases navais, né? Elas tão entre em posse. Dá pra invadir. Dá pra invadir o que, assim? Dá pra invadir. Eu acho que dá. Acho que dá. Pode dar errado? Pode. Pode dar errado. Pode dar certo também. E o que aí tá brigando? Tá fazendo algumas brigas navais aqui embaixo? Coisas desse tipo. Dá pra tentar invadir, sim. Não é impossível, não. Reino da Romênia fazendo zoeira ali. O que você fez? Reino da Romênia. Não sei. É nosso amigo. Ok. Boa. Boa, boa. União Soviética reivindicando a Bersarabia. Eu acho que eu falei o nome errado, né? Galera, vamos colocar o plano invasão aqui em jogo? Vamos ver se vai rolar? Vamos ver? Cara, eu não sei se vai rolar nem na parte naval, pra ser muito sincero. Suporte a invasão naval. Aqui e aqui. Não sei se vai rolar nem nessa parte aqui. Só vamos. O que que poderia dar errado, né? Oh, God! Deixa eu colocar esses navios aqui, eu acho que vai dar certo. Cara, tem muito. Tem muita coisa desses caras. Não sei se a gente vai conseguir invadir não, de verdade. Tem muito navio desses caras. Olha isso. 42%. Ah, fala sério, tá zoando. 42% tá zoando, né? Aqui é 61%. Cara, se eu tirar daqui... Se eu tirar daqui, será que eu ganho aqui? Agora 16%. Oh, God! Aqui minha supremacia é o suficiente, mas aqui não é. Eliminaram dois sub-maninos meus. Mais um. Oh, God! Retreat! Isso não é bom. Isso não é bom. Ah, galera. Ok. Isso é o que isso é. Deixa eu pegar isso aqui. Se eu vou ter que ficar parado aqui, só olhando, né? Tá tranquilo. Acho que você sacrificou seus navios. É, então. Sacrificou um navio, vai. Três, três. Sacrifiquei três navios. Tá. Isso é bem ruim. Cara, a supremacia tá quase lá, né? Será que eu vou ter que invadir aqui por cima? Que porcaria. Que porcaria. Vou tirar essas ordens de novo. Ops. Aqui e aqui. Aqui. Força de ataque. Ataca de comboios. Escolta de comboios. Será? É. Escolta não é o suficiente. Eu tenho que patrulhar mesmo. Come on, guy. Faça alguma coisa. O cara não quer sair daqui, não. O cara ficou com medo. Falou, ai, meu Deus. Corre gritando. Why? Why? Por que você não quer ir? O cara simplesmente não quer ir. Pera. Ah, ufa. Noruega capitulou. Ok. E assim, né? Cadê o restante dos meus navios também? Tem, né? Tem isso. Vou fazer alguma coisa. Pera aí. Ah, vocês estão ali do outro lado. Perfeito. Beleza. Ah. Beleza. Ok. Boa. Agora vai patrulhar aqui. Não dá supremacia o suficiente. Mas porque ele tá deixando o restante aqui, tá vendo? Tá vendo? Ele tá deixando o restante aqui. Então por isso que eu não tô dando supremacia o suficiente pra que eu consiga invadir. Como que eu vou lidar com isso? Tem um jeito. Tem um jeito. Tem um jeito simples, na verdade. Tem um jeito simples, na verdade. Tem um jeito simples, na verdade. Olha só. Olha só. O que nós vamos fazer aqui? Cara, o que vocês estão fazendo? What the fuck? Vem pra cá. Os caras foram lindos e juntaram. Ok. Agora vai. Agora vai. Olha só. Se os caras repararem aqui primeiro, agora vai. Dá um conto que eu clico nos navios selecionados pra acertar o porto de invasão como porto base. Boa. Não vai fazer diferença, na real. Porto base ser ali ou ali. Os caras repararem aqui um pouquinho, a gente já vai fazer. O que a gente tem que fazer. Aparentemente, nesse lugar aqui nós já temos a supremacia necessária. Tá vendo? Supremacia naval necessária. Ok. Os caras aqui repararem só um pouquinho pra eu não perder eles. Pesquisa atômica. Boa. Daqui eu não quero mais nada. Eu poderia ir com radar. Não seria ruim. Eu poderia ir com isso aqui. Eu poderia ir com mais fábricas também. Não seria ruim. 42. Bem à frente do tempo ainda. A gente daria melhor. Sempre é bom, né? Cara, por que que meu cara não tá aqui? WTF? Sério que você vai tá me zoando? Tá. Na verdade eu estou me zoando. Pronto. Ok. Agora é o seguinte. Meu Deus, eu apanhando da parte naval aqui infinito, né? Ok, a gente já tem supremacia, certo? Já. Ok. Pronto. Agora vai. Let's go, baby. Oh God, falta um pouco. Alguém me ajuda aqui. Ah, corre gritando. Corre gritando. Falta um pouco, galera. Tá bom. Ok. Eu sempre quis esperar um tempinho. É isso. 42. Supremacia naval, 23%. Oh God, oh God. E aqui agora 48%. Oh... Inglês, vocês não tem mais nada pra fazer não? Vai patrulhar outro lugar, porra. Tá zoando. Vai lá ajudar a Grécia, cara. A Grécia precisa da sua ajuda. Ó, tem navio inglês aqui. Inglês, 22%. Inglês, 47%. Ok. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Ai, Deus do céu. Ó, aqui passou. Aqui deu. E lá do outro lado. Não dá, não dá, não dá. Tá foda, tá foda. Tá bom. A gente realmente vai precisar de mais navios. Não tem o que fazer. Usa os aviões. Acho que os aviões não ajudam na supremacia, não. Até porque os aviões já estão lá. Os aviões já estão lá. E se tem mais aqui. Invadeio naval. Por que eu não consigo colocar esses caras aqui? Não tem 400. Meu mesmo pau, ué. What? Ah. Viu até 100. Isso aqui tá destruindo meu manpower, provavelmente, né? Provavelmente. Provavelmente. Vem pra governo militar. Isso aqui deve tá arrebentando meu manpower. Com certeza é isso que tá rolando. O cara não quer me dar mais manpower pra guarnição. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Yes! Yes! Felizmente, eu tenho esses caras aqui. Vamos cancelar. Até que a porta eu não acho necessária. Ok. Passa essa região aqui. Mas não vai fazer diferença, tá? Isso não influencia na supremacia naval, não. Eu simplesmente preciso de mais aviões. É isso que tem que acontecer. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Ao invés de reparos aqui, eu vou em produção naval. Felizmente, é o que tem que ser feito. Preciso de navios. Inclusive, o que? Por que eu não tô edificando nada? O que? Tem alguma coisa zoada, né? Sim, tem alguma coisa muito zoada, né? O que? E quando eu coloco pra construir alguma coisa... Olha lá. O que? O jogo tá me zoando, né? Não é isso? Eu acho que é. Lembra que eu falei, galera? Que eu ia me arrepender Por não ter... Por não ter usado? Por não ter feito com o teu torpedeiro desde o início, né? Pra ter mais navios e tudo mais? Olha o que que rolou. Tem alguma coisa muito zoada aqui, tá? Uma coisa muito zoada. Mas ok. Vamos deixar acontecendo aí. 14 dias pra... O que tá rolando? Turquia. O que que você quer? Não. Sai pra lá, Turquia. Nem te conheço, cara. 11 dias aqui. Pra invasão, ok. Ok. Todos esses caras que tão vermelhinhos aqui... Eles tão sem plano de invasão. Vou usar eles. Cara, tá muito zoado mesmo. Olha, até a cor da seta tá zoada. Até a cor da seta tá zoada. Até a cor da seta tá zoada, tá? Mas ok. Vamos lá. Eu tenho 1.84k de manpower agora. Vamos estender o alistamento aqui então, né? É isso. Salvamos. Lancha de desembarque. Boa, finalmente. Vamos com... Dricont aéreo um pouquinho melhor. Mais produção. Agora, produção não é mais o problema, né, galera? O problema é manpower mesmo. Vamos com isso aqui. Eu quero... Vamos clicar aqui. Vamos fazer um por um desses caras aqui agora. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Além disso, vamos colocar esses outros caras aqui pra invadir lugares mais estratégicos. O problema é que nós precisamos de supremacia naval. Coisa que não temos. Já tem 37 navios. E aí, galera? Maldito Reino Unido. Dá pra tirar os fucking navios daqui? Ô, Itália. Seja útil. Vai distrair os caras ali, pô. Tá zoando? Vai distrair os caras aqui. Eu tô torrando manpower também um pouquinho com isso aqui, ó. Cara, 3.81k só de manpower. What the fuck? E eu não tenho nenhuma divisão, basicamente, que seja minha, né? Essas três aqui. E essa aqui. Essa única divisão aqui, ela é tipo... É a 4 caras de manpower. Yes! Exatamente o que precisávamos. Vou esperar aqui ter 40 navios, eu acho. E a gente vai tentar fazer alguma coisa. Quanto tempo os navios ficarem prontos? 17 de junho. 10 dias. A cada 10 dias, mais ou menos. Oh God, tá demorando muito. Reino Unido decifrou minhas cifras. Yes! Tira esses navios daqui, cara. Tá zoando. Pergunta de revelação não se resolve com polícia militar? Sim. Quando acontecem suas streams? Sextas e sábados a partir das 19 horas. Eu realmente preciso de polícia militar. Sem toda razão. Tá. Tá feio o negócio, né? Tá bem feio. Tá bem feio. Região da França aqui tá em governo militar. Tá. Mas... Eu acho que eu vou ter que... Fazer maior supressão ainda. Tem que fazer maior supressão ainda. É ruim porque a complacência dela não sobe, né? É ruim porque a complacência dela não sobe. Mas, infelizmente... What? Oh, tá zoando! Tá zoando, pô? Tá zoando, pô? Olha que malditos. Deixar eu invadir vocês, vocês não querem não, né? Deixa eu patrulhar isso aqui de novo. Vamos ver. Não dá. Ah! Alguém me ajuda aqui! Ah! O que que é o pior, galera? Vocês viram onde os navios do... Do Reino Unido tá parado ali? Ele vai interceptar quase todas as minhas invasões aqui, hein? What the fuck, cara? Quem não desembarca é desembarcado. Tipo isso. E o pior é que eu não consigo fazer alguma coisa desse tipo. Porque ele vai querer fazer reto. Eu não tenho pontos aqui, hein? Talvez aqui. Isso aqui é a Dinamarca. Poderia invadir daqui até aqui e daqui pra baixo. Isso eu poderia fazer. Mas eu não tô afim. É, pelo amor de Deus. É, não. Eu não tô afim de fazer isso. Eu quero invadir por aqui. Preciso de mais navios. É isso. Preciso de mais navios. É isso. Bom, hora de encerrar, galera. Eu vou encerrar esse episódio aqui, tudo bem? Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.